A solidão no meu peito, o meu coração reclama Por amar quem está distante e viver com quem não ama Eu sei que você também, a mesma sina se queixa Querendo viver comigo, mas o destino não deixa Que bom se a gente pudesse arrancar do pensamento E sepultar a saudade na noite do esquecimento Mas a sombra da lembrança é igual à sombra da gente Pelos caminhos da vida, ela está sempre presente Vai lembrança e não me faz Querer um amor impossível Se eu lembrar nos faz sofrer Esquecer é preferível O que atenta aquele herbeiro Alguém que já foi embora É como amar uma estrela E foge ao romper da aurora Arranque da nossa mente Horas distantes vividas Longas estradas que um dia Foram por nós percorridas A par e com a mão do tempo Os nossos rastros deixaram Os nossos rastros deixaram Como flores que secaram No chão do nosso passado O que atenta aquele herbeiro O que atenta aquele herbeiro O que atenta aquele herbeiro É um rastro Tchau.